Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a costura do look da semana. Se você não acompanhou o look dessa semana, o vídeo da modelagem, o vídeo do corte, eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários fixado pra vocês o link pra vocês aprenderem a fazer desde a modelagem e até hoje, né, que é a costura que eu vou estar liberando todo o passo a passo da costura desse vestido super lindo aqui pra vocês, tá? Pra quem me perguntou qual tecido eu utilizei, gente, eu utilizei um tricoline e eu utilizei 1,60m, tá? Eu vou deixar anotado também pra vocês aqui na descrição. Vocês podem estar também utilizando outros tecidos que vocês preferirem, sempre lembrando que tecidos mais finos você vai ter um volume menor na sua peça. Tecidos um pouquinho mais grosso, né, com um caimento mais encorpado, pode ficar um pouquinho mais armado, então se atente a isso. Quero aproveitar também já pra desejar boas-vindas as novas alunas que estão aproveitando aí pra se inscrever no curso, né, nessa turma de 2023. Pra quem não sabe, a gente vai ter só essa turma no curso, gente. Depois do dia 18 de fevereiro, as inscrições vão se encerrar e esse ano nós não teremos mais turma. Então aproveita aí pra se inscrever, pra aprender sobre modelagem e costura, se aperfeiçoar. Eu vou deixar o link também aqui na descrição e nos comentários fixados e lembrando que tem um cupom super, super bacana pra vocês. Vale muito a pena vocês aproveitarem aí. Então confere aqui, é só você clicar que você já vai entrar na página e vai ver ali o desconto que eu preparei pra vocês, bem bacana. E lembrando que vocês podem também parcelar até 12 vezes. Então, bora lá começar o ano e passar esse ano aí juntinho comigo no curso de modelagem e costura. Lembrando que você vai ter acesso a todas as aulas que já estão no curso e as novas aulas que vão entrar todos os meses. Eu te espero por lá, não perca essa oportunidade. É isso então, pessoal. Queria deixar esses avisos pra vocês. Vamos lá então aprender a costurar o vestido dessa semana. E aí E nesse vídeo vamos começar a montar o nosso vestido. Tô aqui com todas as partes já cortadas. Se você não conferiu ainda o vídeo onde eu ensinei a fazer a modelagem e o corte, né, dessa peça, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Vale muito a pena vocês conferirem, pra vocês aprenderem a fazer e depois vem aqui aprender a costurar e a fazer os acabamentos de toda essa peça. A gente vai começar aqui pela parte da frente, né, fechando as pences, né, as pences de busto. As pences de busto na máquina reta aqui, né, passar uma costurinha reta. Vou fazer isso dos dois lados aqui. Por isso que eu falo pra vocês sempre marcar, pra vocês saberem exatamente onde vocês vão costurar. Depois que eu fizer essas pences, a gente vai pegar aqui a parte das costas e a gente vai fechar lateral, né, e vamos fechar os ombros, tá? Então a gente vai na máquina, vamos fechar as pences e... Aqui eu vou fazer a costura francesa, gente. Então, eu vou fechar as pences aqui e venho explicar pra vocês com mais detalhe sobre a costura francesa. Mas é um acabamento super bacana, principalmente pra vocês que não tem overlock. E como eu tô utilizando aqui um tricorine, ele desfia bastante. Então se eu passar um zig-zag, um overlock, às vezes o acabamento não fica muito bom. Então você tem a opção de fazer um acabamento aqui com viés também. Você pode fazer do próprio tecido ou utilizar um viés pronto, ou fazer a costura francesa que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá na máquina pra gente começar a montar essa peça. Então vamos fechar aqui as pences, né, já determinei que aqui é o final da minha pence. E ó, vou tá fechando a pence, tudo certinho. Até a marcação que eu fiz aqui, ó. Que é aqui. Fechei a pence. Ela vai ficar assim aqui desse lado. E agora eu vou fechar o outro lado. Pences fechadas. Depois a gente vai passar o ferro pra assentar tudo isso. E eu vou fazer a costura francesa. Lembra que eu falei pra vocês. Então a gente vai fazer ao contrário aqui. Se você optar pela costura francesa, nós vamos colocar... Avesso. Com avesso, tá? Então eu vou pegar aqui o avesso da minha peça. Vou colocar aqui, ó, um sobre o outro. Tá? Avesso com avesso. E aqui a gente vai passar uma costura de meio centímetro, tá? Porque eu deixei um centímetro de sobra de costura. Então eu vou fazer de meio. E depois eu vou fazer uma costura um pouquinho maior que meio, tá? E aí você já vai entender. Então a gente vai passar uma costura aqui, ó. Primeiro, pelo lado... Colocando a peça, né? Avesso com avesso. Ó, fiz aqui, né? No avesso. Se você quiser agora, você pode até tirar um pouquinho de tecido aqui. Mas é bom deixar uma sobra de meio centímetro, mais ou menos, tá? Então a gente vai vir aqui, vai refilar um pouquinho só. Pra ficar um pouquinho menor. E isso se ficou grande, tá? As sobras de tecido. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tem que ficar uma sobrinha aqui assim. Tá bom? De meio centímetro no mínimo. E aqui na lateral eu vou fechar também do mesmo jeito, tá? Vou passar a costura aqui. E aí... E aí a mesma coisa. Se você observar que aqui ficou muito tecido, você tira um pouquinho. Porque a gente deixa aqui meio centímetro, tá? Pra não ficar muito grande. Pra não ficar uma sobra de tecido depois muito grande dentro da peça. Então a gente refila aqui um pouquinho pra deixar meio. E fica assim, tá gente? Fizemos essas costuras. Agora a gente vai desvirar essa peça. E ela vai ficar com o avesso agora pra fora. Tá? E agora a gente vai passar tudo de novo. Uma costura aqui, ó. Na lateral, nos ombros. E a gente precisa passar essa costura um pouquinho maior que meio centímetro. Pra que quando eu passar essa costura aqui na lateral, ó. Ela cubra, né? Esconda essa sobra de tecido que fica pelo lado de dentro. Então ela tem que ser um pouquinho maior que meio centímetro. Então você vai sentir aqui com o dedo e vai ver. Tem que ficar um pouquinho maior pra quando você desvirar ela não ficar aparecendo. Se você quiser agora ir no ferro e passar bem aqui pra assentar, é muito bom também, tá? Porque aí você assenta bem e as costuras ficam bem certinhas. Mas é muito importante você arrumar pra não deixar nada ficar torto. E aí a gente vai passar essa costura aqui, ó. Agora cobrindo, né? Pra esconder. E essa costura é muito boa. Fica um acabamento bem limpo na peça. Ó, pelo avesso vai ficar assim, ó. Não fica aparecendo, gente, nada daqueles fiapinhos de tecido. E olha pelo direito. Escondemos toda aquela sobrinha de tecido. Então isso é costura francesa, tá? E fica um acabamento limpo. Depois a gente passa o ferro, assenta tudo isso. E se você não tem overlock, você consegue fazer tudo com a máquina doméstica. É por isso que eu falo, gente. Quando vocês me perguntam, Ai, que máquina que eu preciso ter? Tendo uma doméstica que tenha ponto reto, gente. Você já consegue fazer qualquer roupa, tá? Vou finalizar aqui as outras costuras, que vão ser do mesmo jeito que eu fiz aqui. Tanto no ombro, quanto na outra lateral. Sempre, ó, arrumando certinho as costuras aqui, pra ela ficar bem arrumadinha, não ficar nada torto. E a gente vai passar, eu vou passar o restante das costuras aqui e finalizar essa parte. Aí a gente vai pra parte da saia, que a gente também vai fazer nas laterais a mesma costura que eu fiz aqui. Então, aqui eu tô fechando a parte da saia lateral. Como eu falei, avesso com avesso primeiro. Vou fazer a costura francesa. E vou fechar aqui as duas laterais, como eu expliquei, na blusa pra vocês. Do mesmo jeitinho. Então, ó, já tem aqui a parte da saia pronta, fechada nas laterais. E, ó, lado de fora, né, lado direito, prontinho. E o avesso fica aqui com a costura francesa, ó. Tudo escondido, embutido. A gente vai passar o ferro também. E vou fazer isso no barrado. Do mesmo jeito que eu fechei aqui, eu vou fechar as laterais do barrado. Sempre primeiro, avesso com avesso, passa a costura. Aí depois desvira e passa mais uma costurinha. Tá bom? Então, vou finalizar aqui. E aí a gente vem começar a franzir. Eu vou já explicar aqui pra vocês, ó. Você pode já, com o ponto mais largo, né, você vai pôr sua máquina no ponto mais largo. E você vai passar uma costura aqui, ó, na parte da cintura, dessa parte da saia. Você vai passar uma costura reta, tá? Com o ponto mais largo. Tem pessoas que passam duas, tá? Você pode passar duas, uma do ladinho da outra, tá? Mas tem que ser com o ponto mais largo. E essa costura a gente vai começar a puxar ali pra franzir. Eu já ensinei aqui no canal diversos vestidos, né, franzidos. Então, eu já vou fazer isso. Eu vou passar a costura aqui. Já vou deixar essa costura passada, porque aí lá na mesa a gente já franze tudo isso pra encaixar na parte da blusa. E vou fazer, fechar os barrados. Então, pessoal, ó. Ó, aqui eu já fiz a parte de cima, a parte da saia e a parte do barrado, tá bom? Agora eu vou o quê? Eu passei a costura aqui, ó. Fica essas sobras de linha. Eu vou puxar essas linhas pra começar a franzir toda essa parte até que ela fique, ó, do tamanho aqui da parte da blusa, porque eu vou costurar essa parte nessa. E aqui é a mesma coisa. Eu passei a costura com o ponto mais largo. Vou franzir até que encaixe nessa parte aqui de baixo. E aí a gente vai unir barrado na saia e a saia na parte da blusa com uma costura, tá? Agora que eu já franzi, ó, tanto a saia quanto o barrado, a gente vai costurar a saia na parte da blusa. A gente vai unir com uma costura reta e vamos costurar o barrado aqui na saia, tá, gente? Então aqui, pessoal, ó, o que eu fiz, ó. Já costurei a parte de cima aqui, ficou assim. Olha que lindo que tá ficando. Aqui é onde vai o elástico, tá? Então quando eu coloco o elástico, isso aqui vai franzir mais um pouquinho, mas já ficou muito fofo, tá? Então eu só passei aqui, ó, uma costura aqui, prendi com a parte de cima. E aqui, gente, nessa parte aqui, se você quiser também fazer um acabamento com viés, fica muito bom também. Você pode fazer o viés do próprio tecido ou utilizar aquele viés pronto. É... Outra coisa aqui, agora a gente vai costurar o barrado na parte da saia. Então aqui a gente vai colocar agora essa parte aqui, ó. Vou unir aqui e já mostro pra vocês como ficou, gente. É bem simples, do mesmo jeito que eu fiz ali em cima, ó. Sempre colocando as costuras da lateral com a costura da lateral. E a gente vem aqui, ó, e vai unindo na barra aqui, ó. Bem certinho as costuras e vai prendendo toda essa barra aqui em volta. Lembra de quando você franzir também, você distribui bem aqui, ó, os franzidos por igual pra deixar tudo bem franzidinho, tá? Então eu vou costurar essa parte aqui. Aqui também você pode fazer o acabamento com viés, tá? Do próprio tecido ou um viés pronto. Aqui na parte de baixo a gente vai fazer uma barrinha aqui, ó. Uma barrinha fininha, tá? Virando duas vezes. Então eu vou virar meio centímetro e vou virar mais meio assim a um centímetro e passo a costurinha reta aqui e faço uma barrinha com a costura reta aqui. E aí essa parte já fica pronta. E aí o que vai faltar pra gente aqui vai ser fazer o acabamento do decote com viés e colocar elástico, mas eu já venho mostrar essa parte pra vocês, que é bem simples também. Pronto, pessoal. Olha que lindo que tá ficando o vestido. Já costurei o barrado. Agora a gente vai colocar o elástico. Eu já vou colocar o elástico e depois a gente já finaliza essa parte aqui de cima, tá? Então aqui eu cortei o elástico. O elástico vai depender da sua cintura. Eu costumo pegar o elástico, passo em volta da cintura, aperto um pouquinho e vejo ali uma quantidade que fique, né, boa pra não ficar também apertando a cintura, tá? Então eu não tenho um valor assim que eu fico diminuindo. Eu geralmente faço isso. Faço, volto a cintura, aperto um pouquinho e vejo ali uma quantidade bacana e corto, tá? Então eu cortei aqui o tamanho que eu vou precisar. Vou na máquina, vou unir as pontinhas aqui, ó. E a gente vai unir essas pontas pra fechar e ficar com o elástico assim, ó, fechadinho. Vamos fazer uma marcação aqui na lateral, outra aqui e no meio também. E a gente vai vir aqui por dentro agora, na parte da cintura aqui, ó. E a gente vai prender, vai costurar esse elástico, ó, na sobra de tecido que fica aqui, ó. Fica uma sobra. Em cima dela que a gente vai costurar. Então, eu vou pegar uma das marcações, vou colocar, por exemplo, ó, aqui tá as laterais do meu vestido, que é aqui, ó. Vou pegar aqui o meu elástico, com as marcações. Aqui vai ter uma, aqui vai ter outra. Eu já posiciono essas marcações aqui, ó, na lateral. Uma marcação aqui. Pego aqui, ó, o outro lado, ó, e coloco aqui na outra lateral. Fazendo dessa forma, o elástico fica bem distribuído, tá? E não fica uma parte mais franzida que a outra, tá? Então, por isso que a gente faz essas marcações. Aí, eu venho aqui no centro frente, também prendo, coloco o alfinete prendendo aqui no elástico, na outra marcação. E assim, a gente vai costurar o elástico aqui. Você pode costurar o elástico aqui com ponto reto, ou você pode também costurar com ponto zigue-zague, tá? Que também dá super certo pra prender o elástico aqui com ponto zigue-zague, se você preferir. Prendi ele aqui. Vou na máquina costurar esse elástico, né? E quando a gente for costurar, a gente estica, tá? Tem que esticar esse elástico, ó, tá vendo? Quando eu estico, ele fica do tamanho do tecido. Então, com ele esticado, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, em cima dessa sobra de tecido, estico, e com ele esticado, eu passo a costura na máquina. E vou fazendo isso, ó. Procuro a próxima marcação, sempre estico e costuro pra poder franzir essa peça, tá? Então, por isso que a gente precisa esticar. Eu não posso costurar com ele assim, sem esticar, senão não vai fazer o efeito do franzir, né? Então, eu vou prender esse elástico aqui. E aí, gente, eu vou pegar o tecido que sobrou aqui. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, eu vou medir o meu decote, vou medir a minha cava, e vou cortar no viés do meu tecido o comprimento que deu aqui. No meu caso aqui deu 55 centímetros, então eu vou cortar uma tira de 3 centímetros e meio por 55. Cortar um pouquinho maior, que é sempre bom, tá? E aqui na cava também. Eu meço a minha cava, corto uma tira no comprimento que eu vou precisar com a largura de 3 centímetros e meio, que geralmente é uma largura de um viés, tá? Porque a gente vai fazer o acabamento aqui com viés. Então, eu vou fazer a costura do elástico, e já vou cortar essas tiras aqui, e vou fazer o acabamento, o decote da cava, do jeito que eu fizer aqui no decote, a gente vai fazer nas cavas, tá? Então, ó, direito do viés, com o avesso aqui da peça, a gente vai começar costurando no centro-costas. Vou deixar uns dois dedinhos aqui sem costura, pra gente depois fechar esse viés, né, e fazer o acabamento. E aí, vamos passar uma costura reta aqui, prendendo esse viés. Agora é só contornar todo o decote. A gente une essas duas pontinhas e passa uma costurinha reta. A gente costurou aqui do lado avesso, e agora a gente vem pelo lado direito, e vamos finalizar aqui o acabamento. Sempre lembrando de colocar a sobrinha de tecido virada pro viés, e a gente dobra um pouquinho do viés, e o restante escondendo toda essa sobra de costura, né, sobrinha de tecido que ficou. E a gente passa uma costurinha bem na beiradinha do viés, tá? Então, isso nós vamos fazer aqui agora. E eu vou fazer a mesma costura que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer na parte da calma. E aí, assim que eu finalizar toda essa costurinha de viés, tanto na cava, quanto no decote, o vestido já vai tá prontinho. E eu vou mostrar pra vocês aí o resultado. Eu espero muito que você tenha gostado, tá? Aproveita já pra me seguir por aqui, se você não me segue, pra você acompanhar todos os vídeos da semana, né, os looks que eu compartilho por aqui, pra você aprender. E se você quiser se aperfeiçoar ainda mais, aproveita que nós estamos com a turma de 2023 do meu curso de modelagem e costura abertas, tá? Nós vamos ter apenas essa turma, tá? Tem um link aqui com um desconto pra vocês. E aproveitem, porque só vai ser essa turma, tá? Depois eu não vou abrir mais durante esse ano, aí só lá pro ano que vem. Também não tenho data, tá, gente? Então, aproveitem bastante aí. Tá num preço super, super em conta pra um curso completo de modelagem e costura, que ainda você, adquirindo o curso, além de aproveitar as aulas que já tem lá dentro, todos os meses, durante esse ano, eu vou estar acrescentando novas aulas. Então, vai ser muito bom pra você que quer se aperfeiçoar. Então, aproveita, clica aqui no link e já vem comigo, se torna meu aluno e vamos passar esse 2023 aí juntinhas, aprendendo tudo sobre modelagem e costura. Então, é isso, pessoal. Eu vou finalizar as minhas costuras e eu aguardo vocês no próximo vídeo, no próximo look da semana aqui do canal. E aí 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 E aí